Bom, pessoal, voltando aí com mais um vídeo para o nosso canal Matemática em 10 minutos. A correria está muito grande, sabe, em vida de professor como é que é, né? Às vezes tem que trabalhar em duas, três, quatro escolas para fechar as 40 aulas. Isso eu estou falando da realidade do professor de Matemática. Se você pensar num professor de Filosofia e Sociologia, eles têm que percorrer mais escolas ainda. Mas vamos lá, a correria está grande, mas à medida que sobrou um tempinho, nós vamos gravando, tá bom? Vou pegar o apagador aqui. Dessa vez nós vamos falar de Bicetris dos Quadrantes Pais e Ímpares, tá? Então vamos lá, conteúdo lá do terceiro ano do Ensino Médio. Deixa eu apagar aqui, certinho. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é para você ter noção do que é quadrante. Se eu pegar aqui o eixo cartesiano, o plano cartesiano aqui e pegar o eixo XY, aqui está o Y e aqui está o X. Aqui é a origem do sistema. Então, essa primeira parte aqui é o primeiro quadrante, certo? Aqui é o segundo quadrante. Aqui, terceiro quadrante. E aqui, o quarto quadrante. Certo? Então isso é importante a gente ter essa noção. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Certo? Então nós vamos falar primeiro da Bicetris dos Quadrantes Ímpares. Eu vou fazer dois gráficos separadamente, dos pares e dos ímpares. Pega aqui, Bicetris dos Quadrantes Ímpares. Vamos colocar aqui, fazer um gráfico. e aqui, o eixo Y na vertical e aqui o eixo X. Aqui, o eixo X. Tranquilo? Então, quando fala Bicetris dos Quadrantes Ímpares, é porque essa Bicetris vai passar no primeiro e no terceiro quadrante. E a Bicetris, ela é uma reta que divide o ângulo ao meio. Por exemplo, aqui o ângulo é de 90 graus. Então, quando a Bicetris passa aqui no primeiro e no terceiro quadrante, por isso ela é Bicetris dos Quadrantes Ímpares, ela vai dividir esse ângulo ali, de 90 graus, ao meio. Tá? Por do ao meio. E todo ponto, qualquer ponto que estiver nessa Bicetris aqui, ó, o X vai ser igual ao Y. X vai ser igual a Y. Exemplo, se eu pegar aqui um X igual a 1, o meu Y também vai ser 1, ó. Peguei esse ponto aqui. Então, X é igual a Y. Se eu pegar um ponto aqui, ó, o X é 2, o meu Y também vai ser 2. Mais um ponto aqui. Considerando que aqui é o X3, o meu Y também vai ser 3. Se eu pegar nesse outro aqui, se eu considerar aqui menos 1, ó, o meu X é menos 1 e meu Y é menos 1. se eu pegar aqui menos 2, ó, X menos 2, Y menos 2. Certo? Então, qualquer, qualquer ponto que esteja nessa Bicetris aqui dos Quadrantes Ímpares, o X vai ser igual ao Y. Essa é uma definição. Agora, nós vamos pegar a Bicetris dos Quadrantes Pares. Certo? Vamos fazer o gráfico aqui da Bicetris dos Quadrantes Pares. Pega aqui, ó. De novo, fazendo o gráfico. aqui, eixo Y e aqui o eixo X. X e Y. A Bicetris dos Quadrantes Pares, ela vai passar no segundo e no quarto quadrante. Por isso, Bicetris dos Quadrantes Pares. Então, ela vai dividir o ângulo aqui de 90 graus também ao meio, ó. Ó. Certo? E qualquer ponto que estiver nessa Bicetris aqui, que pertencer a essa Bicetris, o X vai ser igual a menos Y ou Y igual a menos X. Certo? Eles serão simétricos. Então, eu posso escrever assim que X vai ser igual a menos Y ou Y igual a menos X. Por exemplo, vamos pegar aqui, considerar que esse ponto aqui, ó, o X é 2. Quanto que vai ser o Y? Menos 2, ó. O Y está abaixo, o X é direita. Se eu pegar esse ponto aqui, vamos considerar que aqui é 3. X é 3, o Y é menos 3. Vamos pegar esse ponto aqui. O X é menos 2, ó. Para a esquerda, o Y vai ser 2, ó. Se eu considerar esse ponto aqui, ó, o X é menos 3. Logo, o Y vai ser 3. Então, qualquer ponto que pertencer a essa Bicetris aqui, o X vai ser igual a menos Y. Ou seja, eles terão o mesmo valor, só que com um sinal contrário. Um é positivo e o outro negativo. Então, então essa é a definição de Bicetris nos quadrantes pares e ímpares. Tá bom? Esse vídeo, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo, eu vou gravar alguns exercícios falando desse conteúdo. Eu quero agradecer a todos vocês que nós chegamos a mil inscritos do canal. Agradeço a todos vocês. Peço que vocês continuem divulgando para que esse canal cresça cada vez mais. O nosso objetivo agora, todo domingo, gravar dois vídeos. Na segunda-feira, a gente colocar aí para ajudar vocês. Tá bom? Muito obrigado. Se inscreva no canal. Dá um like. Aciona o sininho. E compartilha esse vídeo aí nas redes sociais. E divulga para os seus colegas. Obrigado. 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 Obrigado.